O Paniqueira está no ar, meus queridos, diretamente dos estúdios gigantescos da Panflix. Estava eu na minha residência, acessando meu WhatsApp, e aí eu vi um vídeo maravilhoso, que foi o nosso querido Bolsonaro. Ele tentou carregar uma criança, na verdade ele achou que era uma criança, só que era um anão. É um dos melhores vídeos dos últimos tempos, eu tenho certeza que o Igor já preparou, eu já começo o programa com o Bolsonaro segurando um anão, achando que era uma criança. Pode rodar. Você, que gosta de uma chambola dourada, MC Mirella, ela é uma funkeira muito famosa. Uma das melhores chambolas do Brasil. Exatamente. Isso tá solteira que eu sei. Tá solteira? Poderei cortejá-la. Mas vamos agora para o Coronavídeos, hoje selecionado pela professorinha Helena. É mesmo? O Delari passou por um momento terrível, roubaram o celulex. Que triste, hein? Não recuperou, Delari? Alborguete, você poderia chamar o primeiro Coronavídeo? Olha, temos um vídeo do Clóvis, né? Inclusive, eu quero manifestar o meu repúdio ao roubo do meu querido Delari, meu grande amigo. E eu quero chamar o Clóvis direto da França, ele faz biquinho, porque o pessoal da França é um pessoal cheirozinho. Eles dão missibucu. Então, roda o Clóvis, mas antes de rodar o Clóvis, um beijo para o meu Paranã e um beijo na alma de vocês. Roda aí, Igor. Oi, povão do pânico. Aqui é o tiozão Clóvis de novo. Dessa vez, com fundo musical e um sorriso no rosto, digo tchau. Clóvão, nosso querido. Eu adoro o Clóvis. Ele representa aquele tiozão que usa aquelas bermas largas, que vaza uma ova quando ele senta no sofá. De taquitel, bermuda de taquitel. Você fica constrangido quando você vai visitar um pai de um amigo e usa aquele molho de chaves, sabe? Usa a camisa do Ciro. Exatamente. Gente, ele compra frios na padaria e pede para cortar bem fininho. Esse é o clóvis. E o pão bem quentinho e branquinho. Isso, na canoa, eu diria. Mas agora temos também, Gilberto Barros, eu gostaria que você chamasse. Carol. Carol, Gilberto. Boa noite, Brasil. Não me diga não. É o leão na sua televisão. O próximo vídeo da Alemanha. Quem mandou é a Carol. Água na Carol. Água. Fala, pessoal do Plane. Fala, Carol. A Glaze falou, não, a gente tem que apoiar nosso candidato. Cogitaram o Haddad, o Haddad já não quer, porque sabe que não ganha nem ferrando. E parte dessa turma do PT, vai apoiar o Boulos. E como ficou isso aí? O candidato aqui em São Paulo vai ser o Gilmar Tato. Gilmar Tato, é. É, ele vai concorrer, só que tem um racha na esquerda, até alguns intelectuais. Aí, fazer uma pergunta aí. Fala aí, mano, Brown. Aí, fazer uma pergunta aí pro Costapano aí. Você acha que o Lula e o PT, como eu falei, tem que voltar pra base mesmo. Os caras esqueceram os trabalhadores, tá ligado? E queria saber só de minoria, LGBT, essas pegadas aí. Você acha que é isso mesmo que tá acontecendo, que enfraqueceu mesmo o PT? Essa é a pergunta que eu faço aí. Olha, isso, isso é uma pergunta muito boa e... Aí, arregacei, mano, o bagulho aí. É muito boa essa pergunta, porque é verdade isso, né? E tem muita gente da esquerda que já tem percebido isso. Vamos agora para a plateia. Nós já temos um quadro que é consagrado aqui, que é o Bola da Plateia. Muitas saudades de Marcos. E aí, Marcos Queza, como é que você está? Ah, tô bonitinho, quietinho. Vamos logo que eu tô com pressa. Fala, Bola, saudades, pô. Você sobe. Eu não tô com nenhuma, pelo amor de Deus, velho. E a bicicleta? Posso falar? Complicado. É complicado. E aí, Boleta? Tá fazendo o quê? Tá com o Gersão? Você tá... Pô, eu, Gersão, nós tá tocando aqui, pegando a motinha de Sorocaba numa tirada só. Vamos que vamos? Vai lá. Então vai lá, Boleta. Apoie o nome da turma aí. Coloca o nome lá. Cadê o Delare? Complicado. Vai lá. O Delare. Pode ir rapidinho. Vai lá, Bola da Plateia. Olha lá o Rodrigo. O Rodrigo do Canadá. Toronto não, é um puta tonto. O cara fazendo a dança do Siri, velho. Chato pra mulher. Parece o marido da Sandra Neyberg. Como é que chama o cara? Puta, parece aquele... Ernesto Palha. Parece o Caio Blinder. Tem o cara que o Daileu de fundo ali. Não, parece aquele tio que falava o Eduard Vilho do cinema. Vamos que vamos. Que morreu, né? Isso, morreu bonitinho. Ó, eu vou fazer o seguinte, que é muito bacana. Eu vou pedir para a plateia agora. Vocês vão desligar o microfone. Meu quadro já foi pro saco. Você já vai falar. E aí a gente pega uma pessoa. Você escolhe, Boleta? Eu vou escolher uma pessoa pra você falar, tá bom? Legal. Não, é o Faustão. Ele responde e ele pergunta. Rodrigo. Rodrigo. Fala com o Rodrigo. O Eduard Vilho. Fala aí, o Rodrigão. Tá bom, filho? Tudo certo. E vocês? Tranquilidade? Tranquilo. Faz o que no Canadá aí? Eu já moro aqui desde 2006. Eu sou engenheiro. Ó, mas então tá legalzinho aí. Sim. Sim. Tudo certinho. Ah, tudo certinho. Tá vendo? Bem legal a plateia. Obrigado, Silvio. Agora vamos falar com Agda Leite. Agda, pode ligar aqui o microfone de Agda. Tudo bem, Agda? Oi, tudo bom? Oi, gente. Fala da onde? Aonde você habita? Holanda. Ó? Holanda. Holanda. Falou o mundo. Internacional. Fuzu já foi lá. Como é que tá aí? Tá tranquilo? Você pode sair? Máscara? Já passou? Conta pra gente. Fuma maconha. Tá sim. Eu tava comentando agora no intervalo. A gente baixa um papo que é tão legal. Essa plateia. Praticamente um Tinder. Mas tá uma loucura. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Eu cheguei, por exemplo, domingo de Ibiza e tô em quarentena por 14 dias. E pisa, colega. Do nada a questão aqui tá tão complicada. Se vocês acham que no Brasil tá complicado essa coisa de hospitais, leitos, aqui tá a mesma merda. Tá a mesma coisa. Tá revoltada, né? Tá revoltada, né, meu? Tô bem revoltada. Tô bem puta. Boa. Obrigado pra nossa plateia aqui, querida, que acompanha a nossa audiência de Aracaju, esses vagabundos maravilhosos. O Boca acordou. O Boca acordou. Essa turma na rede. Muito obrigado. Mas vamos agora para ela. Já vamos ver se ela já está aqui no nosso Skype. É a cantora de funk super famosa, popular. Mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Ela lançou sucessos como Te Amo Piranha, Dona de Mim, Abusada. Uma salva de palmas para MC Mirella. E cara, como é que foi essa história? Porque antes de ser cantora também eu vi que você trabalhou no Brás. Uma pessoa correria. Você foi o quê? Vendedora? O que você fazia? Modelo? No Brás? Eu era modelo. Eu comecei com 17 anos. Você curte o funk, Morgadão? Olha, eu vou dizer que eu ouço, mas eu não tenho ideia de quem está cantando. Você não sabe. Eu me identifico. É isso aí. Eu ponho o pendrive. É que eu ponho o pendrive e a turma está cantando. O disquete. É, eu escuto, mas eu não sei. Eu sei quem é o Rodofinho, a turma aí, mas eu não sei quem. Eu não identifico cantando quem é cantando. A cara é crachá, né? A cara é crachá. Eu também. Sertaneja, mais ou menos assim também. Você começou uma música, sabe que a primeira música que ela fez, acreditem, foi para o Natal. O espírito natalino, o peru do Natal. Aí sim, hein? Foi isso? Foi, mas Deus me lembra essa música, gente. Por quê? Ah, não. Recite essa poesia para a gente, por favor. Ai, sério? Sério. Pode, pode cavão isso aqui. Ela não quer. Brotei na sua chame, né? Você pensou que a mamãe não é... Não, não. É a Mirella vim para te levar para o céu. Gente, é pura putaria, gente. Então não. Calma. Mas Deus me lembra. Olha o que Deus me lembra. Aí você fica no estúdio com um monte de moleque. E a gente fica causando. Aí eles inventam uma graça. A gente junta com a outra graça. Junta, dá isso. Eu só tive, assim, na real, só tive a noção disso depois que eu acabei vendo algumas polêmicas. Algumas? Como a da escola, que muita gente sabe. Acabei um dia ficando muito bêbada, tinha terminado com o meu ex. Calma, calma, calma. Calma, que a gente vai chegar lá. Calma. A gente vai chegar lá. Mirella, vai para a capa da UOL. A gente não sabe. Isso daí, tem as imagens. Lá foi um dia que você foi numa porta. Você sabia disso, Samir? Você que é um professor. Imagina na porta de uma escola. Você foi lá e você fez o quê? Só para o Samir saber. Fez um vídeo. Bêbada, foi fazer graça, falou merda. Humorismo. Humorismo. Mas explica, o que é fazer graça e o que é falar merda? Porque para mim é muito ambíguo, né? É subjetivo. Falar merda é muito subjetivo. Foi fazer graça e é humorismo. É, também é subjetivo. Foi falar que estudar não dá em nada. Foi isso. Eu já tive problema com isso, viu? O Samir já foi cancelado por causa disso. Só que o Samir foi ao contrário. Ele falou para estudar. Ele fez o contrário. Para o entrevistado. Foi o contrário. Eu fico quieto agora. Você que manda no rolê, né? É verdade. Você está solteira? Você está solteira ou namorando agora? Sim, estou solteira. Fica ela. Fica ela. Fica solteira. Olha o Delário. O pessoal aqui ainda comemorou. Fui trocada, gente, por jogo. Piauí levantou a mão. Você jogou esse jogo aí? Foi trocada pelo quê? Pelo Free Fire, gente. Ah, mas é da hora. É um jogo de videogame. O cara prefere... Ah, não. Ah, não. Mas é da hora. Que jogo? Free Fighters? O que é um jogo, Morgaté? É Free Fire. Não, está certinho. O que é? Está sabendo legal aí. Boa, Free Fire é da hora, mano. O cara ficava mais no videogame do que ficar com você. Foi isso? É pôquer? Não, não. É jogo de tiro. Ai, gente, não dá. Não dá? É tiro, atira lá. Você chegava em casa... É jogo de tiro, por isso que eu jogo. O cara ficava 12 horas lá no videogame e não olhava, não te dava atenção. Era isso? Era. Olha, tá aqui absurdo. Hein, Brau? É uma Brau. Eu estou encantado com ela, ela é fofa, né? Ela fala com a mãozinha no queixo, eu estou embasbacado aqui. Você tem uma questão pra ela, Vitor? Ah, vamos ficar nesse assunto, então. Eu sei que a Mirela é bissexual, né, Mirela? Você se assumiu já, né? E como é que é isso? E você sofreu preconceito? Como é que é? Então, no começo foi bem difícil. A família, principalmente do meu pai, não gostou nem um pouco. Foi quando... A gente sabe como é, teve casos aqui também na emissora. O Brau. Teve casos na emissora também. O Brau tá demais, cara. Você tá demais. Mas teve? Você tá demais. É, você chama o Brau pra pancada e aí ele não pode falar nada. Ele tem que falar do... Brau, sensação. Tem que perguntar do Bannon. Mas vê se ela contar. Mas você foi expulsa de casa? Gente. Oi. Oi. Foi. É bem semelhança. Mas hoje em dia tá tudo certinho, né? Eu amo meu pai e minha mãe. Mas na época a gente brigou, eu tava bem rebelde. É, Mirela, isso é bem difícil, né? Você é meio treteira, tretou com a Lívia Andrade. Calma, calma, calma. Calma. Para, para, para. Calma lá. Atenção. Podemos tocar nesse assunto polêmico trilha agora, porque nós temos ele. Geraldo Luiz. As brigas. As intrigas. A vida dela. Mirela, balança Brasil. Você é uma pessoa difícil de se lidar ou são as pessoas que têm inveja de você? Você. Balança Brasil, balança. Você perdoou o Lívia Andrade? O cara já manda outra. É a mesma. É o Madrid. Eu nunca falei com ela, assim, de desculpa, de conversar e depois de tudo que aconteceu. Seguinte. Vai lá, você me dane. Eu não acompanho o funk, eu sou um cara muito burro. Vovô. Assim, vovô. Assim, a culpa é minha. 80 anos. Já me culpando. Mas, é, porque senão vão achar que eu não tô fazendo crítica. Ela parece uma menina super legal. Muito, muito fofa nas palavras do Brown. O Brown tá animado, eu nunca vi que ele tá animado. O Brown te doblei. Agora, estão perguntando aqui. Tira o aliança, Brown. Estão perguntando aqui. Estão perguntando aqui no chat muito. Da nossa galera, Vitor Brown aqui rendeu. Não, o Vitor Brown tá todo. Tomara que passe logo essa história aí. Você tem que chamar a gente pra um show. E a gente vai ou de máscara, distanciamento. Ah, eu também pego no programa aí presencial. Quando tudo isso passar. Pô, vem semana que vem aqui. Tem o baile do Delare. A gente vai te chamar. Os caras tão falando que o pai Brown tá on aqui. O pai Brown tá on. Brilhou. Ó, eu quero convidar todo mundo pra conhecer a música nova. Tá voando, hein, Brown? E ela tem coisas com o Delare. Falou que responde no Instagram. Ela combina. Eu tô doido. Você responde no Instagram mesmo? Ó, o Delare pessoal vai te mandar um inbox. O Delare tem coisas em comum com você. E vamos printar pra ver se você responde ou não. Responde. Responde? Vitor Brown. Então vai lá, depois. Vitor Brown oficial. Daqui a pouco ele manda. Ó, o Instagram é Mirella com dois L's. E tem o clipe novo dela lá no Insta que eu vi. Mustang. Como é que chama essa música nova aqui, ó? Tá lá rolando aqui pra gente. É Mustang. Mustang. Essa daí é Mulher Foda. Esse clipe aí é Mulher Foda. Mas acabou de sair Mustang também. E tem muitos trabalhos vindo também que eu deixei vários clipes gravados, né? Um tempo atrás aí. Aí tem, gente, um monte de lançamento top pra vocês. Aguardem. Eu tô numa onda do trap agora. Mas vai ter os fãs também. 150 que eu adoro. Fãs do Rio de Janeiro. Os caras tão impulsivos aqui. É, o Brown. O Brown chega na graça. Tá na onda do trap e ele ficou... Eu sou o Zé Free Fire. Posso te agradecer? Porque o clima aqui tava péssimo. Você deu uma levantada aqui no ânimo. Que bom, fico muito feliz. Eu vou ter que encerrar, vou ter que encerrar. Mirella, boa sorte aí. Todo mundo segue ela. Daqui a pouco a gente tá de volta. Obrigada, de verdade, viu? Fiquem com Deus. Um bom trabalho pra todos vocês. Você pode de saideira para Vitor Brown, que ele vai aprender a fazer aqui um quadradinho. E a gente já vai dando tchau. Um quadradinho. Isso. Quadradinho pro Brown. Quadradinho pro Brown. Quadradinho? Eu tô de calça. Não tem problema. Tudo bem, o Brown vai aprender. Quadradinho, vai lá, Brown. Pouco pra inscri... Aí. Vai lá, Brown. Aí, garoto. Daqui a pouco a gente tá de volta. Essa foi MC Mirella aqui no Pânico. Opa! Estamos de volta com esse clima animadíssimo. Tim Maia. A presença... O brilhante Tim Maia. Racional. Que bela quinta-feira. Convidado? A gente tá muito excitado aqui esta quinta-feira. Parece sexta-feira, mas é quinta. Eu quero chamar aqui... Ele é vendedor de água que tem uma história incrível de superação, de empreendedorismo. Escritor, palestrante. Chegou a palestrar, acreditem, em Harvard. Tá vendo, Sam? O homem aqui tá fazendo campanha pro Santander. Tá lançando o seu segundo livro. A Favela Venceu. Boa! Vamos lá. Uma salva de palmas. Cadê o homem? Rico Sosten! Rico Sosten! Estamos de volta com pouquíssimo tempo. Um abraço para Lucas, Fernanda, Roberto, Vitor Barreto. Toda a nossa audiência que acompanha a gente aqui. Agradecer esta mesa maravilhosa. Só a mesa. Se o programa hoje foi... A mesa. A mesa. Nosso querido. Não tem nem tempo.